em todo tempo tu és tão, tão boa ainda bem que você vive comigo gente olha esse sol quente que tá na minha cidade hoje não se preocupa dermatologista porque eu já piquei protetor solar na minha cara isso aqui gente, essa mancha é porque do laser que eu faço, tá? e fica assim mesmo, fazer laser de depilação o que é mole? botar o que? a senha de que? da internet? ela quer a senha do wi-fi eu vou botar a senha do wi-fi é o que? misericórdia, cuidado pra não cair essa casa aqui tá vendo, essa casa se você quiser comprar aqui você é meu vizinho aqui, essa casa tá vendo, ó não sei se é um milhão, um milhão e meio a dali eu sei que é dois milhões a dali eu sei que é dois milhões se cada aqui a mãe entrou em contato comigo só por conta desse jardim que tem em cima, sabe? que é uma coisa assim, uma arquitetura assim, espanhola aí é dois milhões cadê? mulei, ela vem rebolando como é que tu tá? tá boa? tô boa, e você? vem cá, deixa eu botar aqui tu quer que bote o que aqui? bota a senha de que? senha do internet pra que tu quer internet? e tu gosta de internet, é? eu gosto, meu filho pra falar com meus parentes pra falar com quem? pra falar com meus parentes dente ela não tem não, dente dente ela não tem não não tem não, dente não tem não, né? não olha pra mim, mulei, conversa olhando pra mim eu não tenho dente não tenho marido, sou solteira bem, não te pega, Diás tu é casada não tem nada a ver com isso, não miséria mas tá solteira, é? tô solteira parece que agora deixa eu ver tá conectado agora é internet é internet oi povo gente porque eu sumi como eu falei pra vocês que eu tô em um projeto da minha cidade, né? mas ó segunda-feira tem festa dos meus 3 milhões de seguidores e vai ser um festão com alguns convidados com o famoso babado, né? vocês sabem que festa minha é bombástica então eu tô nesse projeto meu tô organizando essa festa então tá uma loucura na minha vida, né? vai receber os convidados bem organizando posada bebida como se bebe é uma loucura então eu vou sumir só vou aparecer aqui por aqui agora minha cara mesmo só na segunda na festa de 3 milhões de seguidores mais uma vez estou aqui no Baitaba no laboratório controle pra fazer os meus exames juntamente com Rosângela pré-operatório né, Rô? tem que vir no laboratório controle porque eu me sinto confiante com os resultados e Rosângela é muito chata uma urina que der um pouco amarela tem que repetir o exame não vai ainda não tá legal ela é babada, viu? porque ela quer preservar a nossa vida o nosso bem-estar então indico a vocês qualquer tipo de exame vem aproveitar para o Baitaba lavador de controle aqui em frente o boticário além de ser um preço acessível que cabe no seu bolso é um atendimento excelente boa noite gente, olha que legal que o Rosângela tá mostrando aqui que comprou pra dar as crianças quando eu vim aqui é só as crianças que vêm fazer o exame ou até aqui vem acompanhando a mãe? não, as crianças que vão fazer e realizar o exame ah, que vão realizar o exame aí quando sai pega esse brindizinho e leva aqui hoje dia das crianças vai ser até quando? até passar o dia das crianças aí é a semana da criança isso, é só na semana que vem é nessa semana já? essa e a semana da criança essa semana e a outra? não, peraí é brinquedo que tem ali então você já sabe, né? tá com seu filho pra levar pra fazer o exame traga no laboratório controle que ainda vai fazer o exame que toda criança depois de uma furadinha chora aí ganha esse brinquedozinho já para de chorar imediatamente né amiga? é, com certeza deixa eu falar pra vocês uma promoção aqui, gente do laboratório controle que o Baitaba por isso que eu digo chora amiga porque tu tá de rosa ela disse não, Juninho é a semana de outubro rosa e aí tá tendo uma promoção onde a mulher faz quantos exames por 100 reais? 14 14 exames por 100 reais independente de que seja o valor do exame ela trazer aqui os 14 é 100 reais 100 reais? gente uma mostra de lisa e se você trazer um exame que custa 180 você vai fazer 14 por 100 reais o que é isso? é um check-up né, todo né, que tem que fazer anual já faz aqui por 100 reais corre aqui o Baitaba no laboratório controle marca aqui logo um exame pra você fazer como é, amiga? como é, papai? é, babado quando eu vou fazer um exame quando eu vou na clínica o pessoal grita meu nome como é, amiga? José Bispo do Santo Júnior é, gente não é só o Júnior spoliano não tem um José no meio também desse nome papai que botou deixa papai ah, vou brigar com o papai é eu aqui mesmo vou embora coloca esses litros de sangue gosta de arrancar sangue é ela, viu? ela arranca mais 10 litros de uma, é calma é não sei quanto o meu tubo ah, pelo amor de Deus como é mês da criança olha a musiquinha de criança que o Rafa Sangeira botou eu tenho pena dela a criança já não pula sem musa imagina com musa pula que quebra isso aqui tudo criança é brincadeira rapaz, ai ai e os meninos se encontram em você lá, não? correndo Juninho, Juninho não fico ok porque da festa das crianças que eu faço já fica perguntando cadê a festa? cadê a festa? a festa, Juninho eu digo que é dezembro é dezembro é outubro é outubro dia 2 de outubro eu faço festa das crianças lá ai, amiga, devagar ai, gente que furada chata viu pode abrir a mão? pode sim depois, gente de fazer o exame aqui no laboratório controle você ainda ganha um cafezinho de sevelho pela douta proprietária né, Rosângela ela faz assim todo mundo, viu não é porque é comigo não e ainda um leitezinho ó bolo é de que esse bolo hoje, amiga? leite eu adoro esses bolos que vem aqui tem um de milho cremoso mesmo que eu comia aqui, que delícia olha aí o café ela tá pensando que ela é brincadeira agora ela veio foi fina hoje, viu ela veio fina eu vou fazer um vestido igual esse seu só que de árvore alguma folha de algum mato vou até fazer isso aqui que eu vou fazer igual pra me desfilar um vídeo e aí Parararaparapa